Fala galera, hoje no resumindo animes eu vou falar do sétimo volume de Hellzen Ultimate, um anime onde o vampiro Alucard caça sua própria raça trabalhando para a organização Hellzen. Caso você ainda não tenha visto os volumes anteriores, confira a playlist de Hellzen aqui do canal, fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos em um momento do passado, onde Pipe Bernadotte conversa com seu avô, o garoto está chorando e o velho pergunta qual é o problema, e Pipe responde que todos em sua escola dizem que ele é o filho de um assassino e que seus parentes vão à guerra por dinheiro. Então o seu avô diz que os alunos da escola têm razão e que isso é verdade, explicando que trabalhar como mercenários é um negócio da família há oito gerações. O velho questiona se o pai de Pipe tinha realmente morrido na Colômbia, onde o homem estava metendo os pés pelas mãos, ganhando dinheiro para o seu filho. Com lágrimas no rosto, Pipe indaga se seu avô também matava pessoas, e ele responde que sim, falando que já acabou com muitas vidas. Então o jovem pergunta o motivo do seu avô finalizar outros seres humanos, e o velho responde que os mercenários lutam por dinheiro, e que eles combatiam pessoas que tinham uma ideia ou um princípio. Que eles lutavam para derrubar ou levantar um sistema, e para ser um agressor ou um defensor. E que também batalhavam pela sua terra, pela sua família, por mulheres, drogas, comida ou vários outros motivos. O avô de Pipe acha que seu neto pode resolver esse tipo de coisa sem pegar em armas, logo em seguida perguntando se o jovem realmente precisa de um daqueles motivos para pegar em armas de fogo. O idoso também questiona se o dinheiro que os mercenários recebem é o suficiente para eles arriscarem as suas vidas, explicando que os mercenários vão ao campo de batalha em todo o mundo por essa grana. Onde matam e morrem pelo dinheiro, mas não porque os mandam, e sim porque escolheram isso. E que a grana que eles ganham nas batalhas vale mais do que as suas próprias vidas, ou as vidas dos outros. E que pode-se dizer que a linhagem da família Bernadotte é uma linhagem de escória. Então, o avô de Pipe se desculpa com o garoto, e fala que não dá para evitar de ser provocado na escola, mas que logo ele iria começar a entender. De volta ao presente, Pipe está fumando um cigarro enquanto se lembra daquela conversa, e agora mais velho ele diz que seu avô tinha razão, logo em seguida gritando para seus homens acharem algo para construir uma barricada, e que também façam contato com a ala A e B dos selvagens. Nós vemos que a mansão Helsing está em ruínas, com destruição, fogo e cadáveres por todos os lados. Os homens de Pipe começam a gritar que os vampiros estão entrando, e que as balas não as acertavam. Visto que as criaturas possuem reflexos e velocidade fora do normal, os vampiros alemães continuam com a sua ofensiva, trocando tiros com os mercenários. Entretanto, os soldados da Millennium levam grande vantagem, um deles consegue desviar dos disparos e arranca um pedaço do rosto de um mercenário com a boca, enquanto outros dois vampiros deixam um dos homens sem ambos os braços. Em uma rápida cena, nós vemos a Tenente Zoren entrando na mansão e empunhando a sua foice. Um mercenário da ala B informa ao seu chefe pelo rádio que a rota de fuga deles está bloqueada, e com isso eles não conseguiriam encontrá-lo. Então Pipe responde para o grupo não ser burro, e que se fosse necessário deveriam rastejar para sair de lá. E comenta que eles estão se preparando para se esconderem na sala de reuniões, já que por ser a sala mais protegida da mansão, eles aguentariam mais tempo lá dentro. Pipe também fala que a ala B é um alvo fácil naquele corredor, pedindo para que os homens não desistam, e informa que iria deixar a barricada aberta para o grupo poder retornar, acrescentando que os homens da ala B deveriam dar um jeito de sair daquela situação. O mercenário responde que era impossível, falando que estão todos feridos, inclusive ele. Então nós vemos os homens do grupo B machucados, um deles pede para que se livrem de um companheiro que já havia morrido, antes que ele se torne um ghoul. E um outro mercenário ferido está implorando por um pouco de água, o homem diz para Pipe que eles vão ficar lá enquanto puderem, e que era para o seu chefe fechar a barricada. Logo em seguida se despedindo e desejando boa sorte, Pipe fica bravo e xinga o mercenário de idiota, mas acaba se conformando e se despede do homem, dizendo que foi divertido. O mercenário concorda e fala que iriam seguir em frente, logo em seguida desligando o comunicador e continuando a disparar contra os vampiros. Então Bernadotte ordena que fechem a barricada e usem a mesa de reuniões para reforçar a defesa do local, empilhando tudo que acharem de útil para se proteger. Um dos oficiais pergunta sobre os homens da ala B, e Pipe responde que eles não iriam conseguir chegar até lá. Então o oficial se mostra capisbaixo e diz que aquilo era uma pena, até que de repente um dos homens começa a gritar falando que todos estão ferrados e que tinha acabado para eles. Os outros mandam ele calar a boca e o chamam de idiota, mas o mercenário covarde fala que já cansou de combater monstros e que não aguenta mais, acrescentando que Integra e Alucard já havíamos abandonado. Então Pipe pergunta o que ele estava falando, comentando que não tem por onde sair e que não o deixaria ir a lugar algum. O mercenário retruca falando que já se cansou e que iria ir embora. Então o líder dos selvagens questiona onde o homem planeja ir, falando que o seu túmulo é bem ali, que aquela mansão enorme é o lugar onde ele morreria e que a sua coveira é a medrosa da senhora Integra. Pipe também comenta que a frase no túmulo deles será a seguinte, esses mercenários fodones venceram os nazistas do mal e descansam aqui como os fodones que são. Ele se aproxima do mercenário medroso e fala que aquilo mudaria graças ao homem, que por causa do seu choro a frase mudará para fracoates medrosos bateram as botas aqui, chorando feito garotas. Então Pipe esmaga o cigarro que estava fumando e segura o homem pelas suas roupas, logo em seguida gritando que aquilo só poderia ser brincadeira e que o mercenário covarde iria morrer lutando ali, mesmo que seja a força. Comentando que ele escolheu a guerra e o dinheiro, e por conta disso deveria lutar e morrer, porque essa foi a sua escolha. Então o líder dos selvagens joga o mercenário com força contra uma estante próxima e o mesmo reclama falando alguns palavrões. Pipe diz que além disso ainda não foi decidido se eles morreriam ou não, que eles são a defesa do lugar e logo em seguida ordena que continuem montando a barricada, falando que o ataque deles irá marcar já já, se referindo a jovem vampira. Ceras está se movendo pelos corredores da mansão, enquanto várias explosões tomam conta do local. Podemos ver que a sala de íntegra explode e um livro da família Helsing está queimando no meio das chamas. Passamos para a alabê dos mercenários, tentando combater os soldados da Millennium, mas eles não estão tendo sucesso já que os vampiros desviam dos tiros e chegam perto o suficiente para finalizar os homens com ataques corpo a corpo. Um dos mercenários pede para que ninguém fuja e que fiquem lá lutando, já que estão ferrados de qualquer jeito, mas ele logo é finalizado por uma rajada de disparos. Zorin se encontra lá, a tenente pede que queimem e mate todos os homens, ela pergunta em tom de ironia se aquele era o poder da Helsing, se aqueles eram os cavaleiros reais e diz que aquilo era uma piada. Então nós vemos um mercenário que estava conversando com Pipe pelo rádio, o homem se esconde atrás de uma pequena pilastra para tentar pegar Zorin desprevenida. O mercenário sai do seu esconderijo e dispara contra a tenente, mas os vampiros reagem rapidamente e usam seus corpos para bloquear os tiros que poderiam atingir Zorin. O homem se surpreende ao ver que o seu plano não deu certo e a tenente diz que ele estava irritando. Logo em seguida, a vampira se aproxima e usa seu braço tatuado para colocar o mercenário em uma ilusão, cobrindo as paredes do corredor com incontáveis letras. De repente, o homem aparece na sua casa, ele olha para os lados e fica sem entender como tinha ido parar lá. Então uma garotinha se aproxima e o chama de pai, dizendo bem-vindo de volta. O mercenário a chama pelo nome de Michel e a fala que aquilo não poderia estar acontecendo, já que a sua filha estava morta. A garotinha pergunta por que o seu pai estava com aquela cara e ele começa a dizer para si mesmo que aquilo era só uma ilusão. Uma das outras visões de Zorin, mas mesmo assim o homem deixa sua arma no chão e se agacha para tocar em Michel e vê se ela era real. Então ele começa a abraçar a garotinha enquanto pergunta se ela era uma ilusão. Até que a magia é desfeita e nós vemos que o homem estava abraçando algo estranho com a forma de uma silhueta humana e com escritas por todos os lados cobrindo o corpo. Então Zorin aparece atrás do mercenário e usando a sua foice parte ele em dois. Ela debocha falando que era tudo mentira, algo totalmente falso e que a morte é a única cura para um idiota. Passamos para os dois vampiros alemães que estão se alimentando dos cadáveres dos mercenários. Então eles fazem um joguinho para descobrir o tipo sanguíneo dos homens somente pelo gosto. Um deles prova um braço humano e diz que pela acidez acha que o sangue é do tipo A negativo. Logo em seguida perguntando para o seu companheiro se tinha acertado e o mesmo responde que sim, após olhar na dog tag do mercenário falecido. E dog tag é um colar com uma pequena placa que contém informações como o nome, data de nascimento e tipo sanguíneo de um soldado. Algo que pode vir a ser útil para identificar os combatentes mortos em uma guerra ou saber o tipo sanguíneo quando o mesmo se encontra gravemente ferido e precisando de uma transfusão. O vampiro diz que aquilo é incrível e pergunta como seu companheiro tinha acertado. Então ele começa a explicar que o sabor do sangue é totalmente diferente dependendo do tipo e que também desce de um jeito sem igual. Até que no meio da explicação uma bala perfura a cabeça dele. Os outros escutam um barulho e tentam reagir, mas Ceras não dá chance para eles e começa a disparar contra os vampiros restantes. Um grupo tenta se aproximar dela pelas costas, porém a jovem percebe e os elimina. Outro soldado alemão salta da janela para tentar surpreender Ceras, mas também é finalizado com uma rajada de tiros. A jovem percebe que tinha um inimigo no andar de baixo, segurando uma Panzerfaust para tentar eliminá-la do andar de cima. Mas a moça usa uma munição especial para explodir o soldado através do chão. Então Ceras olha para os lados e vê seus companheiros despedaçados pelos vampiros. E em um tom de vingança ela diz que iria pegar todos eles. Passamos para a sala de reuniões da mansão Helsing, onde Pip e seus homens estão abrigados. Nós vemos que os vampiros já chegaram ao local, um deles joga uma granada na porta que explode e acaba cegando um dos mercenários. Então Pip se aproxima do homem ferido e pede por um médico, enquanto os outros mercenários começam a reforçar a barricada usando cadeiras. Entretanto um dos selvagens resolve colocar o rosto para fora da proteção e começa a atirar contra os vampiros, fazendo com que Bernadotte o chame de idiota e ordene que ele não se exponha. Mas já era tarde demais e o homem acaba sendo finalizado com vários disparos. Pip espragueja e vai até a barricada para atirar nos alemães, mas ele não se expõe, ao contrário do mercenário que tinha morrido. Um dos homens coloca as mãos na cabeça e diz que eles estão ferrados, mas um de seus companheiros o manda calar a boca e o xinga. Enquanto que o soldado covarde de antes fala que mesmo se eles se entregassem, iriam ser turquidos até a morte, que estavam lidando com monstros e seriam devorados. Pip pede que redistribuam a munição restante e o vice-xerife entrega para eles dois cartuchos, falando que aquelas eram as únicas balas que tinham sobrado e que eles estavam sem munição abençoada, que são capazes de ferir os vampiros, ao contrário das balas comuns. O homem que foi cegado pela granada implora que o matem e o soldado covarde começa a chorar, dizendo que não aguenta mais e que não queria morrer. Então Pip o manda ficar quieto e fala que preferiria não morrer também, logo em seguida atirando novamente nos soldados alemães. O vice-xerife comenta com seu chefe que a situação parecia com aquela vez na Uganda, no campo da base aérea, quando os reforços chegaram lá bem na hora para o salvar, mas que dessa vez é inútil. Então Bernadotte diz para o homem não ser idiota e que tem certeza de que Ceras virá o salvar. Até que de repente um foguete é lançado pelos vampiros, atingindo o interior da sala e causando uma grande explosão no local. Pip se levanta de alguns escombros e chama os foguetes de malditos, se mostrando surpresas dos alemães ainda terem esse tipo de arma. Então nós vemos que dois destroços feriram a barriga dele, Pip grita para todos se reportarem e pede para o vice-xerife de seu grupo lhe dizer os relatórios de danos, mas quando olha para trás ele percebe que o oficial estava gravemente ferido e agonizando no chão. Bernadotte se aproxima do homem e o vice-xerife diz que estava exausto e pede permissão para descansar antes de seu chefe, Pip responde que sim se despedindo e desejando um bom descanso para seu subordinado. Passamos para Zorin e seus soldados que estão do lado de fora da sala, um vampiro está segurando o lançador de foguetes e pergunta para sua tenente se eles deveriam entrar na sala de reuniões e a mesma responde que ainda não e ordena o vampiro que dispare mais uma vez. Então o soldado comenta que ele só tem mais uma Panzerfaust e que aquela restante era o trunfo deles. Zorin diz que não importa e ordena novamente que o soldado atire e que exploda todos eles em pedacinhos. O vampiro acata a ordem de sua tenente e se prepara para disparar, Pip e seus homens estão em um péssimo estado dentro da sala com quase todos feridos. O soldado está prestes a apertar o gatilho do lançador, mas de repente uma bala explode a sua cabeça e logo na sequência uma série de disparos começam a eliminar os vampiros. Zorin salta para longe e consegue se esquivar das balas, então nós vemos que a responsável por isso é Seras que estava atirando através da parede. Zorin reconhece a jovem já que ela estava atirando no zeppelin usando aquelas mesmas armas. Pip comenta que Seras tinha vindo, assim como prometeu, e fala que a garota deles está lá para matar todos aqueles monstros sozinha. Que ela é uma ótima pessoa e também se mostra arrependida de não ter a beijado. Victoria tenta disparar contra a vampira, mas percebe que está sem munição, então ela decide deixar as armas no chão. Então a tenente coloca a jovem dentro de uma ilusão, fazendo com que Seras grite para si mesma várias vezes que aquilo não passava de um truque, até que a ilusão faz com que ela comece a se lembrar da época de sua infância, quando estava no orfanato. O diretor do lugar pergunta se Seras estava causando mais problemas e a professora responde que sim e que um dos meninos pegou o brinquedo dela e por conta disso Seras bateu nele com uma pedra. A professora também informa que a jovem não gosta dos outros professores e que o incidente que ela sofreu ainda deve afetá-la. Mas o diretor alerta que se a garota continuar causando problemas o orfanato não poderia mais cuidar dela. De volta ao presente Seras tenta se concentrar e diz para si mesma não permitir que Zorin a afete, enquanto a vampira fala que iria mais fundo nas memórias da jovem. Em uma outra ilusão nós vemos que Seras está mais velha, mas ainda permanece no orfanato e o diretor pergunta o motivo dela querer se tornar policial e se ela pensa em alguma outra profissão. A moça responde que não e o diretor comenta que Seras é teimosa demais, que seu pai era realmente um ótimo policial, mas que ela tem muitas outras oportunidades para seguir. Ele também acrescenta que é como se ela estivesse desperdiçando essas chances. Então a jovem é jogada para outra lembrança de sua vida, Seras ainda é uma criança e sua mãe pede para ela se esconder no armário e não sair de lá. A garotinha começa a chorar e chama pela sua mãe enquanto as portas do armário são fechadas, até que ela escuta vários disparos de arma de fogo e decide sair de lá para ver o que tinha acontecido, logo em seguida ela vê a cena de dois homens chutando seu pai, um deles pergunta se o homem já estava morto e o outro responde que sim, o de roupa vermelha diz que é aquilo que acontece quando um policial se mete onde não é chamado, Seras também vê que sua mãe havia sido assassinada, a garotinha não se contém e com raiva parte para cima dos homens, ela pega um garfo que estava no chão e fura o olho do bandido de jaqueta vermelha, o outro assassino xinga a Victoria de pirralha e fere ela com um disparo. Então o homem de roupa vermelha fala que iria fazer coisas terríveis com a mãe da garotinha, mas seu comparsa diz para ele se tocar falando que a mulher já estava morta, o bandido retruca que não tem problema e faz Seras assistir a terrível cena, fora das ilusões Zorin se aproxima de Seras e pergunta em tom de deboche se ela teve bons sonhos, a teniente corta o braço da jovem e logo em seguida põe a Laila nas costas usando a sua foice, fazendo com que a mesma desabe no chão e tente escapar se arrastando com o único braço que lhe restou. Zorin pisa na cabeça dela rindo e falando que a garota é durona, então a vampira da milenium pergunta o que Seras é, um sapo ou um inseto, logo em seguida segurando a cabeça dela cortando os olhos da garota, que grita por causa da dor. A vampira artificial pisa novamente em Seras e diz que chegou a hora dela morrer e que pensa em finalizá-la arrancando a sua cabeça. Zorin está prestes a eliminar a garota, mas de repente Pipe chega até lá, mandando a vampira calar a boca e a xingando de bruxa, enquanto desfere uma coronhada no rosto dela. A tenente tenta revidar com sua foice, mas o mercenário bloqueia o golpe com sua arma e logo em seguida saca um revólver, disparando várias vezes contra ela. Zorin acaba caindo no chão e Pipe a chama de feiosa, então o mercenário covarde e outro membro dos selvagens jogam granadas de fumaça no chão, chegando para ajudar seu chefe, ele recolhe Seras do chão e a coloca em seus ombros, a moça ainda está consciente e chama o nome de Pipe mas o mesmo pede que ela não fale nada para poupar suas forças. O líder dos selvagens começa a carregar a jovem na direção da saída, mas de repente nós vemos que um dos soldados alemães ainda está vivo e ele pega uma arma e dispara várias vezes pelas costas de Pipe, ferindo o homem, então os mercenários restantes finalizam o soldado e Seras pede para que o homem a deixe, falando que ele já fez muito, e Pipe manda ela ficar quieta novamente, enquanto luta para continuar carregando-a, até que em um momento triste Zorin arremessa sua foice na barriga do mercenário, o ferindo gravemente e fazendo com que ele cuspa sangue e caia no chão. A tenente xinga Bernadotte dizendo que uma escória dessas estava tentando ser um herói, Seras começa a chamar pelo mercenário e rindo ele a chama de idiota, comentando que era para a jovem lhe salvar, mas que na verdade ele estava a salvando e que ambos estão ferrados. Então Seras se aproxima de Pipe e o homem rouba um beijo da moça, eles se pegam por alguns segundos e o mercenário começa a rir, falando que é isso que ela merece por não prestar atenção e que finalmente tinha conseguido beijá-la. Bernadotte também comenta que Seras é durona e pede para ela o devorar, o objetivo da vampira é se recuperar dos ferimentos após se alimentar com o sangue humano. Pipe diz em seus pensamentos que Seras é uma ótima mulher e que para ele estava tudo bem morrer a protegendo, logo em seguida perdendo sua vida nos braços da moça. Ela começa a chorar alto enquanto segura o corpo do mercenário, os homens de Pipe ficam desacreditados e se mostram abalados também. A jovem começa a se lembrar de algumas cenas, como quando conheceu o mercenário e bateu nele para provar que era uma vampira de verdade e também quando Pipe usou um helicóptero para resgatar ela e Alucard no Brasil. Zorin se aproxima dela e em tom de deboche diz que aquilo era emocionante. A tenente fala que é isso que acontece quando um inseto fica voando por aí, feito uma praga. O efeito das granadas de fumaça some e nós vemos mais um grupo de soldados alemães juntos de Zorin. A vampira artificial fala que iria acabar com aquele inseto irritante com as próprias mãos e que seria o fim da linha para eles, logo em seguida encostando seu braço coberto por tatuagens no chão e deixando o corredor inteiro com escritas. Seras pergunta se Zorin tinha chamado Pipe de inseto e que não iria perdoar isso. Logo em seguida ela morde o pescoço do mercenário e começa a beber do seu sangue. Então a jovem assume uma nova forma e aura que de tão sinistras acabam surpreendendo Zorin. Uma matéria vermelha com preto toma o lugar do braço de Seras que havia sido cortado e com isso as escritas na parede e no teto começam a se despedaçar. A jovem olha para o corpo de Pipe o chamando de chefe e dizendo que estava indo e que juntos iriam derrotá-los já que ela bebeu o sangue do homem para conseguir esse poder. Os soldados alemães ficam surpresos ao ver que o feitiço de sua tenente havia sido quebrado. Zorin se pergunta o que estava acontecendo e olhando para seus soldados percebe que os mesmos estavam tremendo de medo por causa da transformação de Seras. Ela se mostra confusa e diz que os mesmos soldados que invadiram a batalha sobre tiros e que são membros da Brigada Armada estão com medo de uma garota ferida. Então Seras começa a correr em direção aos vampiros para os atacar e Zorin ordena que os soldados comecem a disparar. A jovem salta em cima dos vampiros alemães e elimina um por um com grande facilidade usando a matéria vermelha do seu braço esquerdo para cortar eles. A tenente observa com grande preocupação Seras finalizar os soldados. Ela diz que não sabe o que está acontecendo, mas que aquilo não era nada bom. Então a garota finalmente chega até Zorin, arrastando a cabeça dela por vários metros contra o chão. Zorin perde sua foice e Seras começa a pressionar o rosto dela com força. A vampira artificial tenta socar a jovem para sair dessa posição, mas não obtém sucesso já que os golpes aparentam não causar grandes danos. Mas quando a tenente tenta desferir mais um soco, Seras aproveita a oportunidade e morde a mão dela, arrancando seus dedos. A jovem cospe os dedos e fala que não beberia nenhuma gota ou respiro do sangue de Zorin. Seras começa a pressionar o rosto dela com ainda mais força e a tenente tenta colocar a jovem dentro de uma ilusão, rindo e falando que iria mais fundo nas memórias dela. Até que Zorin se dá conta que aqueles fragmentos de memórias não eram de Seras e sim os de Pip. A vampira artificial fica sem entender o que estava acontecendo e fala que as lembranças de ambos estavam misturadas umas com as outras. Até que de repente Chorodinga aparece nos fragmentos, já que o garoto tem a habilidade de surgir onde ele quiser. Ele explica que o sangue é a moeda da alma, da vontade e que beber ou oferecer sangue tem esse significado. A tenente fica surpresa ao ver Chorodinga e ele fala que está em todo lugar e em lugar nenhum acrescentando que tem uma mensagem de Major para ela. O líder da milenium diz que roubar marchas e primeiros ataques são as recompensas dos soldados e que isso significa lidar com subordinados incapazes que desobedeceram ordens e perderam soldados preciosos e que essa é a recompensa de um comandante. Chorodinga comenta que normalmente Zorin já teria virado cinzas, mas que Major e Doctor encontraram um brinquedo interessante e por conta disso estão ocupados demais para lidar com ela. Que Seras faria o trabalho para eles, o de executar a tenente. Seras conseguiu acessar as memórias de Pip após beber o sangue dele, assim como Alucard havia feito com Tubal Cain. Então o feitiço é quebrado e a jovem começa a arrastar o rosto da tenente na parede, ela começa a gritar para Zorin sair da sua presença e sair da sua mente, enquanto esfola a cara de seu oponente no corredor. Sangue começa a escorrer pelo trajeto e o rosto da tenente aos poucos vai se despedaçando e sendo destruído. Os homens ficam impressionados vendo a cena e o mercenário covarde pergunta se aquela era a mesma garota de antes. Seras joga Zorin no chão e a vampira da milenium começa a queimar em um fogo azul. A jovem se aproxima do cadáver de Pip e o observa por alguns segundos. Então ela avisa os mercenários que já estavam indo e um dos homens pergunta onde ela iria. A mesma responde o que prometeu ao chefe que ia pegá-los, se referindo a Bernadotte. A garota começa a partir e o mercenário diz que Pip havia borrido naquele corredor mas que nesse momento ele está junto de Seras também. O mercenário medroso pede que ela espere, então a moça se vira e ambos os homens assumem a posição de sentido, dizendo sim senhor para ela. Seras dá um pequeno sorriso e começa a voar em direção a capital, onde o caos está acontecendo. O mercenário observa a janela e diz em seus pensamentos que a noite tinha começado a ir embora e o dia estava surgindo, mas que ainda assim ela não ligou para a luz do sol e voou com uma flecha disparada por um arco. Passamos para Major que está em cima do Zeppelin em Deus Ex Machina, ele começa a contemplar toda aquela destruição e diz que aquilo era tudo que ele queria ver, comentando que a vista é esplêndida. Até que Chorodinga chega lá e avisa que Zorin havia morrido como um inseto. Então Major começa a rir e fala que já sabia que isso iria acontecer e que a tenente era uma idiota, ele comenta que a destruição começou e isso faz o coração dele dançar. Chorodinga fala que Major é uma pessoa terrível já que trouxe muitos com ele e que planejou mandar todos para o inferno. O líder da millennial diz que guerras são assim e o inferno era bem ali, acrescentando que superou dias de aspiração e noites de resignação para estar lá agora e que a destruição está chegando junto da vitória. Então nós vemos uma misteriosa figura planando o céu de Londres, o episódio é finalizado com uma homenagem para Peep, com várias fotos mostrando um pouco mais da vida do personagem, como ele ainda é bebê ao lado do seu pai e quando teve seu olho ferido em um confronto, explicando melhor o motivo dele usar um tapa-olho. Fala galera, vocês ficaram tristes com a morte de Peep? Gostou da cena em que Ceras assume uma nova forma e começa a dizimar Zorin e seus soldados? Me contem nos comentários! E se você fosse parar em um mundo onde só é possível andar por cima e por dentro de prédios onde existem vários mascarados querendo te finalizar, o que você faria? Você sobreviveria nesse novo mundo? Quer saber como Yuri está sobrevivendo nesse mundo? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo!